Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo de Brasília a cerimônia de inauguração da Casa da Mulher Brasileira. O local presta atendimento universalizado a mulheres em situação de violência. A presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração que começa neste momento. Ela está fazendo uma visita às instalações da Casa da Mulher Brasileira. Nós estamos acompanhando a presidenta Dilma Rousseff, que visita a Casa da Mulher Brasileira. A primeira unidade foi inaugurada no início do ano em Campo Grande e já recebeu cerca de 2.500 mulheres, totalizando quase 9 mil atendimentos. A Casa da Mulher Brasileira faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal. O local reúne todos os serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência. A Casa da Mulher Brasileira de Brasília ocupa um terreno de 13 mil metros quadrados, sendo 3.500 de área construída. No local vão funcionar delegacia de polícia, promotoria, defensoria pública, vara de gênero, atendimento psicossocial e serviços de autonomia econômica. Cada área da Casa da Mulher é pintada de uma cor. O local também conta com brinquedoteca para os filhos das mulheres atendidas, auditório e salas de reunião. Ao todo vão ser instaladas no país 27 casas da mulher brasileira, que conta com serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres. Acolhimento e triagem, apoio ao psicossocial, delegacia, juizado, ministério público e defensoria pública. A inauguração conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg. Neste momento, a presidenta visita as instalações da Casa da Mulher Brasileira de Brasília, que será inaugurada hoje. O objetivo do governo é manter a casa aberta 24 horas, com o máximo de atendimentos ininterruptos. Mas aqui em Brasília, nos dois primeiros meses, o local vai funcionar das 8 da manhã às 10 da noite, nos dias úteis, e das 8 da manhã às 8 da noite, nos fins de semana e feriado. A Casa da Mulher Brasileira reúne, em um único espaço, vários atendimentos para mulheres vítimas de violência. Entre eles, delegacia, juizado, defensoria pública e apoio psicossocial. A Casa do Distrito Federal é a segunda no país a entrar em funcionamento. A primeira foi inaugurada em Mato Grosso do Sul, na capital, Campo Grande, em fevereiro deste ano, e já recebeu cerca de 2.500 mulheres, totalizando quase 9 mil atendimentos. Com exceção do estado de Pernambuco, que ainda negocia com o governo federal, todos os demais estados já aderiram ao programa. Dezoito deles já assinaram o termo de adesão, e os demais ainda definem o local de construção do complexo. Neste momento, nós acompanhamos a presidenta Dilma Rousseff, que visita as instalações da Casa da Mulher Brasileira e participa da cerimônia de inauguração. Na parceria entre a União e os estados, o governo federal cede o terreno e custeia a obra, licitada pelo Banco do Brasil. O estado ou município participa com os servidores e serviços essenciais, como limpeza, copa e transporte. Nós estamos acompanhando a inauguração da Casa da Mulher Brasileira em Brasília. Esta é a segunda casa inaugurada no país. A primeira foi inaugurada em fevereiro, no Mato Grosso do Sul, e já totalizou quase 9 mil atendimentos. A Casa da Mulher Brasileira faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff visita as instalações da Casa da Mulher Brasileira de Brasília, que está sendo inaugurada hoje. O local reúne todos os serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência. A Casa da Mulher Brasileira faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, do governo federal, e reúne os serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência. A unidade aqui de Brasília ocupa uma área de 13 mil metros quadrados, com 3.500 metros de área construída. Nós estamos acompanhando a cerimônia de inauguração da Casa da Mulher Brasileira de Brasília, com a presença da presidenta Dilma Rousseff e de autoridades da área. No local vão funcionar delegacia de polícia, promotoria, defensoria pública, vara de gênero, além de atendimento psicossocial e serviços de autonomia econômica. Cada área é pintada de uma cor, e o local também conta com uma brinquedoteca para os filhos das mulheres atendidas, além de auditório e salas de reunião. A presidenta Dilma Rousseff visita, neste momento, a unidade de Brasília da Casa da Mulher Brasileira, que está sendo inaugurada hoje. A presidenta cumprimenta os presentes e os funcionários que vão atender as mulheres vítimas de violência. Em todo o país, vão ser instaladas 27 casas da mulher brasileira, que conta com serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres. Acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública, entre outros. A inauguração da unidade aqui de Brasília conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do governador de Brasília, Rodrigo Rollemberg. O objetivo das autoridades é manter a casa aberta 24 horas, com o máximo de atendimentos ininterruptos. Mas nos dois primeiros meses, o local vai funcionar das 8 da manhã às 10 da noite, nos dias úteis, e das 8 da manhã às 8 da noite, nos fins de semana e feriados. Nós estamos acompanhando a visita da presidenta Dilma Rousseff à Casa da Mulher Brasileira de Brasília, inaugurada hoje. O espaço reúne vários atendimentos para mulheres vítimas de violência. Entre eles, delegacia, juizado, defensoria pública e apoio psicossocial. A Casa da Mulher, aqui do Distrito Federal, é a segunda no país a entrar em funcionamento. A primeira foi inaugurada em Mato Grosso do Sul em fevereiro e já recebeu cerca de 2.500 mulheres, totalizando quase 9 mil atendimentos. Com exceção de Pernambuco, que ainda negocia com o governo federal, todas as unidades da federação já aderiram ao programa. 18 estados já assinaram o termo de adesão e os demais ainda definem o local de construção do complexo. A presidenta Dilma Rousseff visita as instalações da Casa da Mulher Brasileira de Brasília, que está sendo inaugurada hoje. Na parceria entre a União e os estados, o governo federal cede o terreno e custeia a obra licitada pelo Banco do Brasil. O estado ou município participa com os servidores e com os serviços essenciais, como limpeza, copa e transporte. Neste momento, nós acompanhamos a visita da presidenta Dilma Rousseff às instalações da Casa da Mulher Brasileira de Brasília. Essa é a segunda casa inaugurada no país. A primeira foi inaugurada no início do ano em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Casa da Mulher faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, do governo federal. O local reúne todos os serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência. Nós observamos que cada área da Casa da Mulher Brasileira é colorida e conta com brinquedoteca para os filhos das mulheres atendidas. A unidade de Brasília tem 13 mil metros quadrados de área. Sendo 3 mil e 500 de área construída. No local vão funcionar delegacia de polícia, promotoria, defensoria pública, vara de gênero, atendimento psicossocial e serviços de autonomia econômica. A presidenta Dilma Rousseff está visitando as instalações da Casa da Mulher Brasileira de Brasília, que é a segunda a ser inaugurada no país. Ao todo, vão ser instaladas 27 casas da mulher brasileira, que conta com serviços especializados para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres. Entre os serviços disponibilizados estão acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia da mulher, juizado, ministério público, defensoria pública. A inauguração conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que está visitando as instalações, acompanhada do governador de Brasília, Rodrigo Hollenberg. O objetivo é manter a casa aberta 24 horas. Um máximo de atendimentos ininterruptos. Mas nos dois primeiros meses, o local vai funcionar das 8 da manhã às 10 da noite, nos dias úteis, e das 8 da manhã às 8 da noite, nos finais de semana e feriados. A Casa da Mulher Brasileira reúne, em um único espaço, vários atendimentos para mulheres vítimas de violência. Delegacia, juizado, defensoria pública e apoio psicossocial. A Casa do Distrito Federal é a segunda no país a entrar em funcionamento. A primeira foi inaugurada em fevereiro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E já recebeu cerca de 2.500 atendimentos. Totalizando 2.500 mulheres, totalizando quase 9.000 atendimentos. Com exceção de Pernambuco, que ainda negocia com o governo federal, todas as unidades da federação já aderiram ao programa. 18 estados já assinaram termo de adesão. E os demais estão definindo o local de construção do complexo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a cerimônia de inauguração da Casa da Mulher Brasileira. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto